Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Já faz tempo que a Organização Mundial da Saúde classifica a obesidade como uma doença e, pela prevalência dela na sociedade de hoje em dia, como uma epidemia. No entanto, algo que talvez venha na sua mente quando você pensa em epidemia são coisas contagiosas, desde a gripe espanhola, há mais de uma centena de anos atrás, até mesmo, por exemplo, o Covid-19, que tomou as manchetes nos últimos anos, de maneira mais recente. É a característica contagiosa das epidemias. Mas e se a obesidade for, sim, uma doença contagiosa? Uma meta-análise, que é basicamente uma estrutura de estudo que analisa outros estudos em conjunto para identificar o que a ciência fala sobre o assunto, que eu vou deixar a imagem sobre ela aqui embaixo, analisou 16 estudos para descobrir se a obesidade é uma doença contagiosa. E ela concluiu que sim, é uma doença contagiosa. A verdade é que os círculos sociais que você frequenta, por exemplo, quem são os seus amigos, vai influenciar bastante na sua chance de ficar acima do peso. Isso pode parecer estranho num primeiro momento. Afinal de contas, as pessoas ao seu redor não deveriam, né? O que elas comem ou deixam de comer, o peso delas diretamente, não deveria influenciar o seu. Não é como um vírus que se espalha pelo ar. No entanto, quando a gente para para pensar um pouquinho e entender que, de fato, os grupos em que a gente frequenta influenciam o nosso comportamento, a gente entende por que a obesidade pode ser vista assim como uma doença contagiosa. Basta você imaginar o seguinte caso. Se você estiver num grupo, vamos supor que você se mudou para uma nova cidade e você faz alguns amigos novos e todos eles são apaixonados por ciclismo ou por trilhas ou por praticar crossfit, tem grandes chances de que você vai acabar se envolvendo nessas atividades, pelo menos um pouquinho. Agora, se os seus novos amigos forem pessoas que gostam apenas de ficar em casa, comendo junk food processada e vendo Netflix, tem chances de que você vai se engajar mais nessas atividades também. Então, partindo desse exemplo um pouco extremo, mas que na verdade se aplica em alguma medida na vida de todos nós, a gente percebe que estar no grupo certo faz a diferença. E isso é fundamental porque muitas pessoas tentam emagrecer e melhorar os hábitos, só que elas acabam nunca cuidando do grupo. Elas até estudam ou lêem alguma coisa na internet, tentam mudar os hábitos, mudam um pouquinho o padrão de compras no mercado ou o jeito que montam o prato. Mas a verdade é que sem estar no ambiente correto é muito difícil essas mudanças durarem. Elas até perdem algum peso por algum tempo, mas como elas não tiveram esse efeito de grupo, elas acabam não tendo mudanças duradouras. É por isso que aqui no Senhor Tanquinho, a gente desenvolveu alguns programas em grupo. E nesse contexto, os programas em grupo têm duas funções. A primeira é colocar o Rony e eu bem pertinho de você, te dando orientação de perto, como verdadeiros professores, guiando você a cada etapa do caminho, ajudando você a corrigir mais rapidamente se tiver algum erro. Isso é fantástico, porque você não fica sozinha vendo aulas online e imaginando como aplicar aquilo. Você mostra fotos do seu prato e basicamente a gente já diz o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar. Você tem alguma pergunta e a gente responde na hora para você, às vezes até mesmo em áudio, para simplificar o entendimento, a absorção do conteúdo. A gente está lá te motivando e te guiando de perto. É ótimo ter um professor acompanhando você de pertinho. Mas o segundo motivo é justamente o poder do grupo. É você criar esse círculo social que talvez você não tenha na vida real. É você mimetizar esse ambiente no qual as pessoas ao seu redor estão sim todas comprometidas com a saúde. te motivando, te ajudando e dando esse apoio para que nos momentos difíceis você tenha com quem contar e que nos momentos bons você tenha com quem celebrar. Então, essa é a proposta de alguns dos nossos programas, como o Método Moda e como o Desafio de 21 Dias, que está com as vagas abertas. Agora, eu queria te convidar para estar num grupo desse. Se você nunca participou de um dos nossos grupos de emagrecimento, você não sabe o que você está perdendo. Muita gente falou, ah, eu já fiz, já entrei num grupo de low carb uma vez, no WhatsApp ou no Facebook, ou seja lá como for. Mas, sinceramente, não dá para imaginar que todos os grupos vão ser iguais, né? Senão, qualquer duas pessoas que falam que querem emagrecer e se juntam, sempre iriam conseguir. A verdade é que, tão importante quanto quem está no grupo, é quem não está nele. E a gente tem alguns mecanismos de filtro. Até porque, imagina se você fosse fazer um suco de laranja, uma ou duas laranjas podres estragam o suco todo. Então, a gente acaba sendo bem criterioso nesse sentido, cuidando do grupo, cuidando dos conteúdos e da qualidade disso, e também da qualidade das interações. Então, se você nunca participou de um dos nossos programas em grupo, eu queria te convidar para fazer isso agora. O Desafio de 21 Dias é um programa leve, tranquilo, que vai te ajudar a colocar esses hábitos em prática, vai te colocar num ambiente motivador, e vai te ajudar a perder ainda de 3 a 5 quilos, logo nesses 21 dias. Agora que estou mandando esse áudio, imagina você, daqui a um mês, com 3 a 6 quilos a menos, tendo feito novos amigos e amigas, e mais leve, mais feliz. Se para você faz sentido se imaginar daqui a um mês com esse tipo de resultado, toca no link abaixo e faz a sua inscrição. Tenho certeza de que juntos a gente vai conseguir chegar lá e vencer essa epidemia, uma pessoa de cada vez, começando a cuidar por você. Nos vemos no grupo.